No domingo, eu estava conversando com uma pessoa do Corinthians logo depois da derrota para o Novo Horizontino e essa pessoa do Corinthians, um funcionário já antigo do clube, estava me dizendo que esse momento do Corinthians e essa turbulência, essa atrapalhada toda da gestão, tudo que está acontecendo está prejudicando essa transição dos garotos campeões da Copinha para o profissional. Os garotos estão sentindo muito essa pressão que está acontecendo no Corinthians. Eles estão assustados, então eles não estão se sentindo à vontade. Por mais que você tenha uns jogadores experientes como o Cássio, como o Fagner, esses jogadores estão, como o próprio Samir falou, ah, o Cássio está sem paciência, ah, o Cássio está para baixo. Não é um ambiente saudável para você ter uma transição para ótimos jogadores como esses jogadores que estão sendo promovidos. Então, esses garotos estão se sentindo assustados. Essa transição está sendo muito ruim para eles. Os garotos estão assustados. Então, até nisso, o Corinthians está sendo prejudicado por causa do momento, por causa desse planejamento que está sendo muito mal feito. Então, os garotos da base estão assustados. Não estão conseguindo ajudar o clube e eles não estão se sentindo à vontade. Estão sentindo demais a pressão que está acontecendo hoje no clube. Boa. Tem dois comentários aqui interessantes. Um do Lu Henrique perguntando quem é o coronado mesmo, de onde ele vem, eu não tenho nenhuma lembrança. E o Elton Mello falando que esse é o problema, comandar com base em rede social e torcida. O presidente precisa tomar decisões impopulares. O nome do Meia coronado, tem 31 anos, pode ser uma boa, Samir? Porque ele está livre no mercado. O coronado rescindiu um contrato com o Aldo Tirad e, pelo menos, não vai custar uma fortuna para o Corinthians. Mas é uma decisão, como você falou, baseada na torcida. É isso. Uma fortuna acho que vai custar, viu, Dona? É claro que o Corinthians não vai precisar pagar nada ao Aldo Tirad, porque ele conseguiu a rescisão. Mas ele vai ganhar no Corinthians cerca de um milhão e meio por mês, com luvas diluídas, tudo. Até o Bruno Andrade, acho que o André Anand também assinou essa matéria. O que o Corinthians vai pagar para ele é cerca de 37 milhões, ou 38 milhões, para um contrato de dois anos. A gente for diluir isso aí, vai dar um milhão e meio por mês. Ele vai ter, hoje, um dos maiores salários do Corinthians. Eu acho que ele só não vai ter um salário maior do que o do Yuri Alberto. Ou vai empatar ali com o Yuri Alberto, que é mais ou menos o que o Yuri ganha. Então, assim, vai ser um jogador caro, mas é um jogador que não tem problema para o torcedor. Esse é o nome da rede social, é um nome muito forte que o torcedor sempre pediu. Eu confesso que eu também não conhecia o Igor Coronado. Eu passei a conhecer faz um ano e pouco, quando o torcedor já começou a pedir o jogador. E, conversando com pessoas dentro do Corinthians, eles entendem que é o jogador certo, que vai se encaixar no que eles pensam para o time, em questão de jogo. Só que isso era na época do Mano, né? O Mano entendia que o Igor Coronado ia se encaixar muito bem no esquema do time. Agora, claro, mudou o treinador, é claro que o Antônio Oliveira não vai recusar o Coronado. Temos aqui o Igor Coronado, vai recusar? Claro que não, porque a gente precisa de jogadores, precisa de elenco. Então, assim, para a questão técnica, empolga o torcedor. É difícil fazer uma avaliação. Claro que eu assisti já bastante vídeos do Coronado, fiz a lição de casa. A gente sabe que vídeos são editados, mas muita gente fala bem do jogador. A expectativa é grande e realmente vai reforçar os delitos bastante, que lembram um pouco já, que está um pouco melhorado. Já tem muita coisa do Coronado. Mas é um jogador que chega já para ter um dos maiores salários do Anem, que o do Anicípio realmente quer confirmar a contratação. Boa, até colocando na tela para você, a matéria do Bruno Andrade com os valores oferecidos. E tem um superchat fazendo uma pergunta para você. Faz sentido, taticamente, ter Garro e Coronado no mesmo elenco? Outras posições não são mais carentes? É do Júlio Ribeiro da Silva. Muito obrigada. Cara, o Coronado é um jogador que saiu do Brasil com 15 anos, provavelmente é corinitiano, porque nasceu em Londrina, mas saiu do Brasil com 15 anos, jogou no Milton Keynes, segunda divisão na Inglaterra. Na Itália ele jogou na segunda divisão pelo Palermo. Quando jogou no Palermo, fez nove gols em 43 jogos, na Série B, o Palermo não subiu. E aí ele vai parar para a Saldita. Por mais que a gente olhe o vídeo, o Sifuti, o Sifuti avaliza a contratação, Zamiro? Por quê? O PVC, a questão do Sifuti, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O Sifuti, o crivo do Sifuti, eu ouvia muito isso, eu tenho ouvido muito isso dentro do Corinthians, tem que passar pelo crivo do Sifuti, o crivo do Sifuti. Não vou nem falar que é uma contratação de rede social, que eles vão ficar bravos comigo. Mas o Sifuti, por exemplo, aprovou o Pedro Raul como? Eu poderia citar vários nomes aqui, mas como que o Pedro Raul foi aprovado no Sifuti? Sendo que o goleiro do Toluca tinha feito mais golpes do que ele lá, o Thiago Volpe. Então, assim, é difícil hoje em PVC a gente responder essa pergunta do Sifuti. Será que é o Sifuti realmente que está cravando todas dentro do Corinthians? Vamos mudar o nome do Sifuti? Pode ser muito. Pode ser muito. Twitter, né? O X. X. O Hernan, tem uma boa aqui. Vou citar um exemplo dessa questão que o Samir está falando de Twitter. É o Di Maria, gente. O Twitter ficou enlouquecido com a questão do Di Maria esses dias aí no domingo, depois que o São Paulo foi campeão da Supercopa. Ficou uma loucura. E o Igor Coronado, tanto que o próprio agente do Igor Coronado teve que ir a público desmentir a história do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo ficou enlouquecida porque começou no Twitter um movimento de que o Flamengo estaria contratando o Igor Coronado. E nunca esteve no radar do Flamengo. E aí, o representante que me falhou o nome aqui, o representante do Igor Coronado, foi a público e emitiu uma nota que nunca teve conversas abertas com o Flamengo para a contratação do Igor Coronado. Então, cria-se uma história no Twitter e aí abre-se no imaginário do torcedor e a coisa vira essa maluquice que a gente vê hoje em dia. É isso. O Yuri Ayura, acho que é isso, falou assim, quem está mais arrependido, o Caio Paulista no Palmeiras ou a psicóloga no Corinthians? Muito bom. Caio Paulista está arrependido ainda não? Ainda não? Ainda não. Ele pode até se arrepender daqui a seis meses, mas por enquanto não. Só não foi escalado no jogo no São Paulo, não é esse o problema. Vai ter jogo que tem jogo para cada jogador. essa é uma doideira. A gente também é responsável por isso. A gente criou algumas que eu até uso muito, como o vestiário do São Paulo pensa. O vestiário não pensa, a parede não fala. Dizem que a parede tem ouvidos, mas falaram, não fala. O torcedor, a entidade, o torcedor tem diferenças também. O cara que escreve em rede social é completamente diferente do cara que vai para a arquibancada. É totalmente diferente. aí a gente percebe coisas assim. Nessa pressão de rede social, desse populismo digital que se cria, você tem diferentes tipos de comportamento que forçam diretores incompetentes que não sabem o que eles querem a contratar coisas e você vai ver o Santos contrata 21 jogadores no ano e é rebaixado. Não é para comemorar a contratação, é para comemorar título. O Fernando Carvalho tinha a grande frase aeroporto não é para ir buscar jogador, é para ir buscar time campeão. E a gente fica nessa doideira de contratar o Igor Coronado. O Igor Coronado jogou no Palermo, na segunda divisão da Itália, e jogou no Al-It-Had e no Milton Keynes nas divisões menores da Inglaterra. Não faz sentido você pagar um salário de um milhão de reais para um jogador que tem uma história diferente disso. O Corinthians ainda é melhor do que o Al-It-Had ou não? A gente sabe que o Flamengo perdeu para o Elau, tem que ter todo o respeito do mundo pelos times asiáticos. Mas calma lá, você não vai mandar o Benzema. Mas por que, Samir, que ofereceram um salário tão alto, então? Não daria para negociar se ele está sem contrato? É, talvez o desespero ou é um jogador valorizado no mercado, né? É difícil explicar também, viu, Odomi? É um atleta que o Corinthians queria há muito tempo. Eu penso o seguinte, a pressão está muito forte nesse início de gestão do Augusto. Foram muitos erros, né? Eles não param de errar o último aí, um dos mais... A gente achou que o Mateuzinho ter treinado no Corinthians e depois voltado para o Flamengo seria o maior absurdo do ano. Mas eles conseguiram contratar um técnico e depois ficaram sabendo que o técnico não poderia trabalhar no clube. Então, assim, são muitos erros e a pressão vai aumentando. E eles querem responder de alguma forma. O Igor Coronado, eu posso garantir isso para vocês, o Hernando também, já vi que o Hernando tem essa temperatura, ele é o nome perfeito para você acalmar a torcida. A torcida do Corinthians está maravilhada com o Igor Coronado. Eu estou com a sensação, porque eu não conheço tanto jogador assim, que está chegando realmente um craque. Então, é 100% de aceitação. Então, o nome, o Botafogo queria o jogador, né? Eu acho que o Corinthians chegou com uma baita de uma proposta para não perder essa, porque o Corinthians está tentando vários jogadores no mercado. Esse é o jogador que a torcida quer. Se colocar uma lista lá, o Igor Coronado vence. Igor Coronado e Claudinho, ele vai vencer todas, numa enquete com a torcida. E aí, você tem um jogador que você não precisa pagar o Althirá, então você gasta tudo no salário dele. E como o Botafogo está ameaçando, o Corinthians foi, eu acredito mais que é desespero. Porque eu acho difícil alguém cobrir essa proposta do Corinthians, né? Não vamos falar que é impossível. Mas que clube hoje do futebol brasileiro vai querer oferecer mais do que um milhão e meio de salário por mês para o Coronado? Eu, então assim, para responder a sua pergunta, acho que é só se for dessa forma mesmo, Odoni. Quero passar essa pergunta para os corintianos que estão aqui no nosso chat. Vocês querem Igor Coronado? Sim ou não? Pode votar na nossa outra enquete também para dizer quem está com mais pinta de campeão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre arrependimentos no São Paulo e no Ramos Rodrigues. Mas vamos falar do Santos também. Ontem o Neymar foi na Vila e foi ovacionado pela torcida. A gente tem esse vídeo. Olha só. Ficaram pedindo ele, PVC. Imagina o Neymar disputando a Série B do contrato brasileiro. Será que ele toparia? A Série B ele não vem. Você sabe, esse é um... Volta a Neymar! Volta a Neymar! Volta a Neymar! É bonito ele para 10. Ele nunca foi 10 no Santos. Ele foi 11 no Santos. Ele foi 10 no Brasil no Leão. Ele está com a camisa do Pelé. E é muito legal ele voltar pela Vila do Neymar. Essa é uma história que, do ponto de vista da gestão, eu, particularmente, acredito muito mais. Embora seja um pouco utópico. Eu sei. Mas você pensar. O Marcelo Teixeira convidou o Neymar para ir ontem à Vila Belmiro. E o Marcelo Teixeira tem algumas histórias muito fortes com o Neymar. Três delas. Antes do Luiz Álvaro ser o cara que segurou o Neymar. O Neymar jogou 4 anos no Brasil. E em alguns momentos ganhou mais aqui do que o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Já contei essa história de 2013, quando o Cristiano estava em litígio com o Real Madrid porque ele não tinha os direitos de imagem e ganhava 10 milhões de euros. E o Neymar ganhava no Brasil 43 milhões de reais num ano, o que dava 13 milhões e meio de euros na época, pela votação da época. Mas antes disso, o Marcelo Teixeira, o Zito, o capitão Zito, a abraçadeira de capitão do Santos tem o Z por causa do Zito. E o Zito um dia entrou na sala do Marcelo Teixeira e falou tem que fazer o sub-10. Era o sub-10 ou o sub-12, Samir? Você lembra? Acho que era o sub-10. Acho que era o sub-11, um nem o outro, mas é isso aí. É o sub-11. E o Zito falou tem que fazer o sub-11, tem que contratar esse moleque, tem que contratar esse moleque. Aí o Marcelo Teixeira disse mas a gente não tem essa categoria sub-11. Então cria, mas traz esse moleque pra cá. Foi assim que o Neymar chegou no Santos. E depois ele tinha 14 anos, primeira vez que ele escreveu uma coluna sobre o Neymar, ele tinha 14 anos quando ele voltou do Real Madrid e aí o Santos fez a proposta pra ele e ele recebeu aos 14 anos o primeiro milhão de reais dele. Primeiro milhão de reais dele. Você já tem um milhão de reais, Samir? Não, ainda não. Estou lutando por isso. O primeiro milhão de reais você ganhou com que idade, Samir? Não, não ganhei ainda. Estou lutando por isso. Estou firme e forte aí. O primeiro milhão, o primeiro milhão de reais do Neymar foi aos 14 anos porque o Marcelo Teixeira trouxe o Neymar de volta do Real Madrid e conta a história, a gente conta a história dos vencedores, chamou o Neymar, o pai chamou o Neymar e falou pra ele o que você quer? E o Neymar falou eu quero ficar aqui no Santos. E ele ficou no Santos e ganhou o primeiro milhão de reais. Você ganhou o primeiro milhão de reais quando, Domi? Com que idade? Olha, na minha calculadora aqui acho que é 2.120 que eu vou ganhar no ano. Entendi. Beleza. Não pergunta pro Hernando não. Essa história é muito... Não pergunta pro Hernando não, senão ele vai humilhar a gente. Ele ganha todo mês. Essa história do Neymar com o Santos é muito rica. Ela é muito melhor você formar um Neymar do que contratar um coronado. E a gente... O Neymar foi o último caso do futebol brasileiro desafiar o futebol europeu e dizer não, 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 não. Não vou vender. E ele ficou aqui 4 anos. E a mesma coisa que o Messi da outra vez... O PVC, desculpa te cortar. É que eu fiz parte de toda essa transição do Neymar desde os 14 anos que você está falando, 13, até ele subir. Enfim, inclusive cravei a venda dele lá. O pai dele ficou bravo comigo que ele tinha sido vendido pro Barcelona, aquela coisa toda. Só pra lembrar uma coisa que você vai gostar muito. O PVC, você que gosta dessas histórias. Eu estava na coletiva que o Laor bancou a permanência do Neymar e ele falou metemos 2 a 0 nos ingleses. Não vendemos o Neymar e ainda trouxemos o Rodrigo Possebon. É, mas eles não venderam o Neymar pro West Ham e pro Chelsea. É, nessa entrevista foi pro Chelsea e eles falaram que ainda ganharam trazendo o Rodrigo Possebon. Todo mundo lembra dessa história do Possebon. É que acabou não me engano, claro. E aí a conta é a seguinte. Quando você fala assim ah, mas o Santos recebeu só 17 milhões de reais pela venda do Neymar. 17 milhões de euros pela venda do Neymar. Que é um absurdo mesmo. A negociação do Neymar é toda intrincada. Difícil de entender. Mas o que o Santos ganhou com o Neymar não foi um só 17 milhões de euros. O Santos ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Visibilidade, ganhou o Retorno de Mídia, ganhou o Torcedor, ganhou muita coisa. Então, é muito melhor formar um Neymar do que contratar um Coronado. Tomara que o Coronado chegue e seja um sucesso. Queime a minha língua, mas assim, eu não tenho como avalizar o Coronado. O retorno do Neymar só se for na Série A, na Série B não vai rolar.